Oi, você está no canal Pintura Automotiva Passo a Passo e você está no quadro Uma construção da oficina, na verdade é a nova garagem passo a passo Pois é meu amigo, e se você não sabe, a gente está construindo uma garagem passo a passo Num lugar muito top aqui da cidade, aonde que eu moro E tem dois vídeos no canal já sobre essa oficina, essa nova oficina E acho que está indo para o terceiro agora, né? Ou para o quarto Mas a partir de hoje vai ter vídeo semanalmente para você acompanhar aí Tudo que a gente está fazendo na nova oficina passo a passo Ai, está barulho terrível E antes de tudo eu quero te falar que você deve acreditar em você Mesmo se ninguém acredita em você, o importante é você acreditando em você As coisas começam a acontecer Ô filosofia braba, alguns anos atrás eu estava num canal pedindo uma vaquinha Para fazer uma vaquinha, para eu conseguir trocar de celular para uma câmera nova Porque eu gravava e não tinha nem condições para comprar uma câmera Mesmo se for a mais baratinha E depois de tanto trabalho árduo, tanto no canal Quanto pegando os carros de cliente E outros projetos paralelos que eu tenho também Vamos falar assim, outras empresas Depois de grande esforço e eu acreditar em mim mesmo Mesmo nos momentos que ninguém acreditava em mim, só eu mesmo Hoje eu estou começando a colher o que eu comecei a plantar lá no passado Pois é, acaba sem vergonha E posso falar para você Se eu conseguir, eu tenho certeza que você consegue também Se você está disposto a pagar todo o preço possível Trabalhar que nem um doido Economizar nas horas certas E botar para apocar, meu amigo Você vai conseguir também E hoje com muita alegria Eu vou conseguir mostrar aqui para você A nova garagem passo a passo que a gente está construindo É, meu amigo, tem que segurar para não emocionar Que eu falei para mim mesmo Calma, nesse vídeo, meu amigo Você não vai chorar, tá bom? Que toda vez que você vem com essas histórias De fazer esse tipo de vídeo Mostrando as coisas que você está conseguindo E lembrando de tudo que você passou lá no passado E hoje o canal batendo quase um milhão de inscritos Já pintei carro para mais de metros Já conheci vários tipos de fábricas de pintura E um monte de pessoas muito top, rapaz Hoje só resta alegria E agradecer primeiramente a Deus Porque tudo isso que eu tenho, nada é meu Tudo é dele, para ele e por ele Sabe por quê? Porque daqui uns dias nós vamos embora mesmo Ninguém vai ficar nessa terra há mais de 100 anos Todo mundo que está vendo daqui a 100 anos Todo mundo vai sair fora Eu vou levar isso aqui para mim? Não vou não, não vai caber no caixão não Então como eu posso falar que isso aqui é meu? Não tem como eu falar Porque isso aqui é de Deus Eu vou sair, a criação dele Todas as coisas vão ficar aqui na terra Então nada é meu Tudo de Deus para ele e por ele Mas eu estou usufruindo de um trem que é dele Oh meu Deus do céu, graças a Deus Meu Deus do céu, você é fera mesmo Você é top demais Eu te agradeço demais por tudo isso aqui Esse tempo atrás eu estava pedindo ajuda Para comprar uma câmera E hoje graças a Deus Só de câmera, Senhor da Glória Eu tenho mais de Deixa eu ver 30 mil com 5 31, 2, 3, 4, 5 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40 41, 42, 44, 45, 46, 47 47 mil reais só de câmera Oh louvado seja Deus E isso aqui calma Você está se sentindo? Você quer pagar desnob? Não, eu não estou querendo pagar desnob A única coisa que eu estou querendo falar É que se eu conseguir Eu tenho certeza que você consegue também Agora eu vou te mostrar aqui Como que está ficando aqui a oficina E lembrando que E a partir de segunda-feira agora Eu vou pegar pocando em todos os projetos do canal É isso aí Vamos terminar carro Um carro por carro Você vai ver todo o vídeo A gente mexendo no carro Fazendo passo a passo no carro E a gente vai deixar esse canal Apresentável, bonito Bom de ser assistido Espera aí que eu tenho que Passar aqui que eu vou explicar Ó Primeiramente Dá uma olhada nisso Calquei isso Vou te mostrar agora Essa daqui Se você não sabe ainda Se você não acompanhou Essa saga aqui Da gente construindo aqui Esse barracão Pois é Agora você vai acompanhar de perto Tudo que a gente fez Nesse barracão aqui Tá bom? Que aqui vai ser Uma escola de princípio Uma casa de tinta Depois eu vou mudar mais pra frente aqui Pra isso a gente vai continuar Construindo lá em cima Nós estamos no mês de abril E a gente começou a construir aqui Em outubro É carro demais É carro pra mais de metro Esses carros não param de passar aqui Sente o drama Então vamos lá Que eu vou te mostrar aqui Como que tá ficando A nova garagem Passo a passo Ó Tinha comprado um cadeado pado Aí o Tonico consultou Perdeu Coloquei esse xinguiling aqui Alves Que só fecha É só com a chave no lugar Senão não fecha Meu grande amigo E dá uma olhada nisso aqui Menino Como que tá ficando A nova oficina Passo a passo Então aqui é um terreno Esse terreno Você já sabe que tem Trezentos metros Trinta metros de assim E dez metros de assim E que que a gente fez aqui já A gente já colocou a porta De rolar Vamos abrir essa porta Só pra você ver E tem outra porta De rolar ali também Essa daqui Teve que ter uma portinha Pra conseguir entrar Se acabar a energia Tá bom Aí nós entra por essa portinha aqui E aqui ó Lembra que eu se queimei todinho Nos vídeos passados Tava com o rosto Todo queimado Foi porque a gente Tava fazendo aqui ó Essa grade E eu fiquei soldando Sem máscara Queimei tudo no meu rosto Mas dá uma olhada Que maravilha Pera aí que a gente Vai entrar ali Pra você ver agora Menino Olha que luxo Olha só Deus deu a graça A tudo Deus viu De colocar uma porta Aqui de rolar Sente o drama A porta de rolar E com o motor Tá vendo aí ó E aqui você consegue Abrir e fechar ela Bonitona ó Sente o drama Tá vendo aqui Ó Se apertar Porra Ai que tá ao contrário Fica assim ó Ela fecha Stop Nossa E abre moleque Como a elétrica Não tá pronta aqui ainda Então Pera aí um pouco Que vai ter que abrir A outra aqui Já começamos a atualizar Aqui pra vocês O jeito que tá ficando Aqui a nova construção A nova oficina A nova garagem É muito carro que passa aqui É muito carro É bem movimentado aqui a rua Então pode ser que vai ficar Um pouco difícil aqui De vocês escutarem Devido ao carro Mas nós vamos seguir Dessa forma mesmo Pra quem acompanhou Aqui é repartido Basicamente em duas partes Tá bom Então aqui vai ser A casa de tinta Onde que a gente vai vender Tinta e alguns produtos Tá bom Então aqui ó A gente já colocou Um farofão Porque aqui a gente Tinha concretado Depois veio um farofão Pra poder assentar o piso E aqui em cima A gente colocou Gesso Gesso corrido Depois falta Colocar moldura aqui Eu acho que eu vou fazer Um cimento queimado Nessa parte aqui Vou mostrar no canal Fazendo um cimento queimado Aqui vou pintar de branco mesmo Cinza claro Gelo Alguma corzinha assim Ou se não Posso pintar aqui de preto também Posso pintar de preto Que vai ficar muito bonito também Aqui meu amigo é o banheiro O meu amigo Consultor Tonico Primeiramente eu quero falar Que eu tô muito feliz Com a equipe que tá trabalhando aqui Tanto o engenheiro O júnior Que é top demais Tudo que eu preciso Ligo pra ele Ele me atende muito bem Topzera Além de tudo A gente chama amigos E o Tonico Sua equipe Que é o consultor É isso mesmo Então aqui A gente contratou um engenheiro E depois um construtor Pra conseguir economizar mais na obra Porque obra Realmente não é nada assim É É barato não É realmente custa caro Aqui vai ser o banheiro O banheiro Eu pedi pro Tonico Colocar o piso na horizontal Que tá mais na moda Então aqui vai ser o banheiro Da casa de tinta Aqui tem algumas coisas dele aqui Ó Banheiro E aqui já colocamos O fogo de gesso Também rebaixado Porque passa o encanamento aqui Pra ir pro banheiro Lá de cima também Essa porta aqui A gente já comprou Daqui um dia A gente vai instalar Vai colocar o piso aqui E sabe uma coisa chata Que aconteceu? A noite aqui fica sem ninguém Hoje não tem nada de valor aqui A gente tinha colocado O container E a gente falou pro Tonico Tonico não deixa Suas ferramentas no container Não Ele deixou O pessoal veio Pulou aqui Abriu o container Rebentou Levou 8 mil reais De ferramenta dele Não contente ainda O pessoal foi Arrancou o fio Que tava sem energia aqui O pessoal foi Pegou o fio do pote Também levou embora E depois pela segunda vez Ele entraram de novo Depois de uns dois meses Ele entraram Só que aí não levou nada Que não tinha nada Colocou o pezão aqui Bateu aqui Quebrou aqui E levou o outro ali também Embora Tá vendo? E justamente com esse aqui Ó Nós já vai arrancar já também Que não tem nada aqui O pessoal pensando Que tinha coisa de valor Só que não teve Na primeira vez teve Porque o Tonico Deixou furadeira Martelete Todas as máquinas dele No container Mas tudo bem Agora vou mostrar pra você O piso Que a gente vai colocar aqui Aqui eu vou passar Uma massinha corrida também Acho que eu vou fazer Uma série no canal Mostrando tudo isso Vou te mostrar os pisos Que a gente vai colocar lá Na casa de tinta Eu vou abrir aqui Ó Ó Esse daqui vai ser o piso O piso que vai ficar Na casa de tinta É um piso cinza Puxando o meio Pro cimento queimado Tá vendo aí ó O legal Que a borda dele aqui ó É não sei como chama isso aqui Que é retificado Que é bem retinho aqui Esse piso imita o porcelanato Tá vendo ó E é bom desse aqui Que esse daqui é um piso Que aguenta o baque O pessoal ficar entrando E saindo E pisando Esse aqui vai ser o piso Que a gente vai colocar lá Só que pra colocar esse piso A gente quer primeiro Concretar essa parte aqui Pra não sujar muito E tanto essa parte Aqui vai ficar o quadro elétrico Agora Essa semana A gente vai começar Já a colocar esse câmera aqui Pra ter segurança E a gente conseguir ver tudo E contratar uma empresa também Pra ficar Fiscalizando esse treco aqui ó Essa daqui vai ser a parte Aonde que vai ser um comércio aqui Aí depois disso aí Ó Essa grade aqui Foi nós mesmo que fez ó Eu e meu pai A gente parou Fez essa grade Eu queimei meu rosto todinho Só dando esse trem Com a máquina alta Tá vendo aí ó Só que aqui a gente já fez a grade Por quê? Depois a gente vai colocar Um blindex aqui ó Aí vai colocar um blindex Vai pintar aqui de preto também Pra ficar mais apresentável Que é a forma mais segura aqui Que eu achei Pra gente colocar aqui Aí depois meu grande amigo Olha Vai vendo Essa daqui vai ser a parte Que a gente vai fazer A escola de pintura Aí depois que tiver feito Lá em cima A escola vai passar lá pra cima E a gente vai gravar aqui Na parte de baixo Vamos contar aqui a metragem Ó Aproximadamente Um Dois Três Quatro Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quatorze e meio Pra quinze metros Vai ser Esse tamanho Daqui ó Que vem da porta Até aqui Quatorze Daqui Até ali Tem dez metros Que vai ser aqui O salão Porém O que que acontece Infelizmente Teve uma parte aqui Que deu ruim E eu vou te explicar O que que eu queria fazer Aqui Essa parte aqui Vai ser onde que vai vir A cabine de pintura Uma cabine profissional A gente já tá vendo Com o pessoal da Orange Eu queria fazer um mezanino Aqui ó Nessa parte Fazer um mezanino Pra poder fazer um escritório Lá em cima Ou de repente Fazer uma sala Pros alunos Na parte teórica Então eu queria Fazer um mezanino Como o pé direito Desse salão Tem cinco metros Não vai ter como Colocar a cabine aqui Que depois a cabine Tem que ter Cinquenta centímetros Ainda De espaço livre Vão livre Então eu não vou conseguir Fazer nenhum mezanino ali E eu quero fazer De ovenaria E a cabine Ela vai vir aqui ó Vai vir mais ou menos aqui E nessa parte aqui A gente vai ter que fazer O fosso Já falei com o pessoal Da Orange O pessoal da Orange Já vai mandar o projeto Pra quando a gente For fazer o contrapiso Aqui Antes da gente Fazer o contrapiso A gente vai deixar O fosso aqui Pra cabine de pintura Ganhar mais espaço Porque se a gente Não faz o fosso A gente vai precisar De colocar uma rampa aqui Então pra evitar A rampa E a cabine Ficar um pouco mais alta Porque do sistema De aspiração dela E aqui a gente Vai colocar uma cabine Black Vai ser a Black mesmo A top da Orange Que é pressão positiva Cacau meu grande amigo O que que é Uma cabine Pressão positiva O ar vai vir Por cima Tá bom E vai sair por baixo Ou seja Quando você estiver Tentando Sabe as névoas A névoa já vai Pra baixo Já e vai sair Todinha É por isso Que é uma cabine Pressão positiva E pra isso A gente já deixou O espaço reservado Então infelizmente Não vai ter como Fazer o mezanino Eu tô vendo Eu tô vendo com o engenheiro Pra gente fazer o mezanino Nessa parte Aqui ó E ver que a gente Vai conseguir Manobrar os carros Aqui também Pra isso Ele vai vir aqui Na segunda-feira Pra gente ver E discutir Porque na verdade Tá vendo a laje Aqui ó Essa laje que a gente Colocou Não precisa De nenhuma coluna Embora o vão Tem 10 metros Aqui E tem 15 metros Aqui que eu falei De 14 pra 15 metros Então não vai Nenhuma coluna Aqui Então a gente Tá pensando De colocar o mezanino Aqui E infelizmente Chamar 2 colunas Pro mezanino Porque aí Dá pra fazer Uma sala de aula Lá em cima Também Ou um escritório Porque mais pra frente A gente pode fazer Qualquer outra coisa Pra você ter ideia Eu quis fazer aqui O salão Com uma boa estrutura Pra você ter ideia Só de ferro Tem 20 mil de ferro Aqui ó Enterrado aqui dentro Fora os concretos Aqui só de profundidade A esbroca Tem 7 metros De profundidade Com ferro Um estarugão de ferro Por quê? Vou te explicar Por que eu quis fazer Dessa forma Eu poderia fazer Um salão Mais simples Mas qualquer tipo De negócios Que você for fazer Você tem que pensar Duas formas Primeira O pior cenário Do mundo Segundo O melhor cenário Do mundo Um exemplo No pior cenário Do mundo Isso daqui Não é negatividade É você ser inteligente Eu fecho tudo aqui O pessoal Tá construindo um salão Aqui pro lado Aqui um pouco mais pro lado Não tem nem Um terço Dessa estrutura Que tá aqui E lá ele está pedindo 7 mil reais De aluguel Então ou seja Aqui na pior Das hipóteses Nas piores Das hipóteses Eu consigo alugar Aqui e viver De um aluguel Tranquilamente Então por isso Que eu já fiz Aqui uma estrutura Top De repente Aqui fica pequeno Também E no melhor cenário Do mundo Isso aqui Pode ficar pequeno Então eu consigo Alugar E ir pra um salão E ir pra um salão Maior ainda Então é muito importante Você Quando você for fazer Qualquer tipo de negócio Você pensar Num pior cenário Do mundo E no melhor cenário Do mundo Porque Num pior cenário Do mundo Se acontecer alguma coisa Não vai te pegar De surpresa Porque você já planejou Isso lá no passado Num melhor cenário Do mundo Se você tiver ganhando Muito dinheiro E os trens Tiverem muito bons Você sabe O seu próximo investimento O que você vai fazer Pra continuar Crescendo Gradativamente Por isso que a gente Fez uma estrutura Aqui Top demais Agora eu vou continuar Te mostrando tudo Aqui da nova oficina Passo a passo A parede de jatão Todas rebocada O pedreiro já tá acabando O que eu combinei com ele Foi fechar tudo isso aqui Deixar tudo rebocado E contrapiso em tudo Que aqui a gente vai pintar Com tinta epóxi A máquina depois vai vir aqui Fazendo um acabamento Vamos estender até ali De lá pra fora Vai ser outro acabamento Na calçada Tá bom E aqui vai ser a cozinha Então aqui já tem aqui Alguma estomada Nessa parte daqui Vai ficar Uma pia Aqui vai ser o tanque E aqui depois A gente vai chamar Numa telha aqui Transparente Tá bom Então aqui vai ser a cozinha A gente vai repartir Dá pra fazer um depósito Pra lá também E aqui do lado É o banheiro Como tá ficando Aqui também a gente já fez O gesso O gesso liso Nesse banheiro Nesse banheiro E nessa parte daqui Também Meu amigo Tonico Já fez aqui O desencanamento Vai ficar com dois ralos Aqui O vaso vai ficar ali Nem sei como vai ficar Esse trem aqui Certinho ainda Mas tá tudo no projeto Aqui Tá vendo aí Tudo certinho E vamos ver Que a gente vai conseguir Colocar Vamos ver Que a gente vai conseguir Colocar o mezanino Nessa parte aqui E a escoluna Não atrapalhar O posicionamento Dos carros Aqui também Beleza Outra coisa Que a gente tá fazendo Aqui também A gente vai vir Com o cano do esgoto Que tá passando ali Vai subir E vai deixar parado ali Porque a intenção É a que eu deixar Tudo pra empresa Lá em cima Fazer outro salão Também Que é onde vai ser a escola Tá vendo esses ferros Aqui Esse ferro finir A gente vai usar Como malha Porque Antes da gente Concretar aqui Vai ser o concreto Usinado A gente vai jogar Esmalha aqui Trançada Pra evitar Trinca Tá bom Então pra não Dilatar Pra não trincar A gente vai usar Essa malha aqui E vamos vir Com um concreto Industrial aqui Bonitinho Aquelas duas portas Também a gente Já compramos Lá em cima Ali ó Vai ser onde Que a gente vai Colocar o compressor E a caixa d'água Vai ficar lá em cima Ali vai ser a entrada Da claridade E aqui também Pro ambiente Ficar mais claro Também Nessa parte daqui Vai ser o quadro Da oficina Então aqui ó A gente colocou já Os conduítes Vai ficar tudo embutido Ó Tudo embutido Lá em cima Também tudo embutido Tudo embutido Lá em cima Lá Pra não ficar Afiação aqui Beleza Depois aqui ó A gente vai colocar Outro portão E a gente já fez A escada aqui também Pra subir na parte De cima Que em breve A gente vai começar A gente vai começar A construir aqui em cima Também Essa abertura aqui ó Vinha até aqui Só que aí depois A gente decidiu Fechar aqui Porque se alguém Estiver entrando aqui O pessoal que tá lá Não fica tendo acesso A esse pessoal aqui No portão Vai ser totalmente Separado Então a oficina É um projeto A casa de tinta É outro projeto A gente vai subir aqui Aqui vai ser outro projeto Vai ser um escritório Aqui a gente já fez Um farofão Tá pronto pra sentar o piso Já tá preparado O arranque aqui Pra subir os arranques Ó Tá vendo O arranque Arranque Então aqui Vai subir Vai fazer parte Do escritório O pessoal do vidro Também já tá vindo Pra fechar aqui De vidro e tal Tudo mais Essa daqui É em cima Da casa de tinta Os arranques Já tá tudo pronto Aqui a gente já deixou O arranque Pra outra escada E olha um monte de carro Aqui é carro direto Menino ó É carro É carro pra mais de metro E sai um Vem outro Ó Vem outro E passa outro ali ó Aí depois que passa Mais um Mais dois Você pode virar pra cá Que vai ter outro Aí depois desse outro Você pode ver que tem outro ali Terminou outro ali ó Você pode vir aqui Que vai ter outro vindo É assim ó Aqui Então é bem na avenidona braba mesmo Enquanto não tem Essa escada aqui construída A gente vai ter que subir Por aqui mesmo Essa daqui é a parte de cima Que vai continuar construindo Então aqui ó Tonicão já deixou Os conduítes passando Deixou o serro aqui Pra gente fazer amarração De cima E aqui eu quero fazer Tudo de gesso Essa parte aqui Pra dividir Quero fazer de gesso Pra ficar leve Mas essa estrutura aqui Dá pra subir mais um E mais um ainda Isso aqui tá uma estrutura De prédio mesmo E dá uma olhada Aí ali moleque ó É onde que eu moro O bairro que eu moro É bem aqui ó Então eu tô Praticamente dentro de casa Olha rapaz E aqui é o bairro Que a gente mora Bem do lado E essa daqui Vai ser um projeto Que a gente vai esperar um pouco Porque isso aqui Realmente gasta Pra fazer Recuperar todo esse fôlego E futuramente A gente continua subindo Aqui pra cima A nossa construção Aqui depois A gente vai fazer o que? Pra você entender A gente vai colocar uns quadros Também do canal aqui Tudo personalizado Bonitinho Vamos fazer uma pintura aqui Muito bem feita E depois a gente vai Precisar das ferramentas Novas pra cá Então depois a gente vai Começar a montar A gente vai ter que fazer A linha de ar também Vou ver que eu deixo Um espaço aqui Pra gente lavar o carro Se alguém tiver alguma dica Pode deixar aqui nos comentários Vamos deixar um espaço aqui Também pra preparação E isso daqui Meu amigo Isso aqui faz parte De um sonho E eu tenho certeza Que muitas pessoas Estão felizes Porque aqui vai ser Uma estrutura Que a gente vai continuar Passando o ensinamento Pra vocês Também Nessa parte aqui Eu queria colocar pedra Mas não sei Que a gente vai conseguir Colocar pedra aqui O jeito que a gente vai fazer Lá no fundo Foi dois metros de aterro De terra Então aqui a gente vai Alugar um sapo depois Vai bater isso aqui Tudo bem batidinho Pra tentar descer O máximo possível Mas como tem muita terra aqui Pode ser que aqui A gente continua No contrapiso Eu queria colocar um espedro Aqui bonitinho E deixar a oficina top Mas essa aqui É a nova oficina Passo a passo E pra quem quiser acompanhar Aqui Eu vou fazer o vídeo Da cabine A diferença de pintar Numa cabine Fora da cabine Vou fazer o vídeo Sobre linha de ar Também Vou fazer os vídeos Aqui sobre as ferramentas Que a gente vai colocar E por que A gente vai falar Sobre as marcas de ferramentas Que vai ser legal Pra você começar Numa oficina de pintura Vamos mostrar tudo isso Aí pra vocês E você vai ficar sabendo De tudo Essa Sport também Tá comprado Não tá aqui E vamos terminando Aqui O barracão Essa lâmpada aqui Também a gente vai dar Um jeito de descer Pra ficar uma iluminação Bem bonitinha aqui Pra isso meu pai É eletricista Graças a Deus E a gente vai contar Também com a ajuda Do Pescocin Que já apareceu Aqui no canal Meu amigo E se você gostou Desse vídeo Não se esquece De se inscrever No canal Ativar o sino De notificação E descer O seu dedo No like Tamo junto Forte abraço E daqui uns dias Vai ter mais coisa aqui Mais vídeo Do negócio aqui Da coisa aqui Ficando pronto Toda semana O que vocês acham De eu postar um vídeo Deixa aqui nos comentários Fui bebê